Música Sabores do Oriente com o chefe Ricardo Fioravante aqui nesse Terça da Cozinha maravilhoso, com receitas super diferentes, estou amando Tá? Estou amando, amando, amando Ah, essa era a minha ideia, então, já posso ir embora Não, não vai embora não, tem coisa boa pra acontecer aqui Ele vai trazer uma coisa super inusitada aqui, salada de mamão verde Você gosta dessa receita? Eu gosto, eu gosto Fresca, crocante, riquíssima, num nutriente difícil da gente conseguir Tal da papaina, você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar É, e a papaina, ela tem uma propriedade muito curiosa Essas pessoas que estão lutando com sobrepeso São os outros, eu não, né? Os outros Devem se servir de coisas assim Alimentos alaranjados, Teru Trazem pra sua dieta Normalmente vitaminas que estão associadas à boa visão Tal, a tal da vitamina A Certo Mas a papaina em especial, ela traz também saciedade na sua dieta É mesmo? Então aquela compulsão, aquela vontade de comer sem parar Essa salada vai te ajudar muito Vai me ajudar na TPM Ah, vai te ajudar na TPM É, porque na TPM eu fico uma draga Mais ainda, né? É o seguinte, quero saber o seu tempero Sua especiaria O que é que não pode faltar na sua cozinha Ou em suas receitas A gente já trouxe algumas interações aqui Mas tá faltando a sua Você já mandou? A gente tá arrumando pra trazer aqui Calma Mas quem ainda não mandou Tem que trazer A gente quer saber Tem algum meio diferente aí? Conta pra gente Ó, a gente tá divulgando esse QR Code aqui Que é o nosso WhatsApp aqui Duvida e Saúde Ou então você pode digitar Nosso número que tá sempre disponível pra você Ele é 129-8266-0004 Podemos trazer algumas interações? Podemos? Na tela Na tela Cadê a Joyce? Tá por aí? Ih, não subiu a Joyce Ah, chegou Ah, chegou Amos a cebola e alho de tempero São os meus favoritos Ah, Joyce Cebola e alho São os principais temperos da nossa culinária, né? Do Brasil, você acha? Do Brasil, é A personalidade, assim, do brasileiro Tá afinada com cebola e alho Eu amo também, Joyce Quem mais tá aí? A Alessandra Galvano Aqui em casa usamos muito orégano e páprica doce também O Ricardo é uma alegria Que bom ter voltado Ai, Alessandra Nossa fã aí, ó É, me chama mais que eu venho Todo dia, pode vir, tá? Já tá? Ele e a Arlete juntos, ó Vamos fazer uma festa Valéria, olha Tá dizendo aqui que o tempero dela preferido é o orégano E também a salsa Chefe já usou os seus queridinhos aqui E a Elid Gonzaga diz que essa é a minha carne de soja Que eu uso e abuso de todos os meus temperos favoritos O chimichui, a páprica defumada, o açafrão e a salsinha e o orégano Tem como ficar ruim Tô pensando uma coisa aqui, Teru Não sei Eu queria saber a sua opinião O que você acha de eu vir aqui um dia e fazer um programa só sobre temperos? Amei Não é? Quando? A gente podia fazer assim, aquele temperinho da vovó Sabe o temperinho caseiro? Temperos mais claros, temperos brancos, temperos mais escuros E temperos típicos, como isso Ai, eu esqueci o nome dessa última moça Elid, Elid Gonzaga Ela falou que usa o chimichui Normalmente ela deve comprar o chimichui desidratado e usar E se eu ensinar a fazer um chimichui caseiro, gostoso? Sério? A gente podia, não podia? Podemos? Você gosta? Nossa chefe, Flávia, deixa, será? Claro que deixa Ela já apagou a boca lá Vamos marcar, vamos marcar Vai ser terça do tempero aqui no Vida e Saúde Aguenta aí que a gente vai trazer essa delícia pra você Pra ficar mais apaixonado Porque quando tem tempero a gente parece que tem mais paixão, né? Tem mais vontade das coisas Não é a paixão sensual É a paixão a gente fazer as coisas com gosto A paixão da vontade mesmo, né? Do interesse, da gana Você tá usando agora temperos diferentes pra essa salada É salada de mamão verde que você vai aprender aqui com a gente agora O Ricardo Fioravante já tá com essa receita na bala pra publicar na revista Vida e Saúde Sim E você que é assinante da revista e que tá assistindo aqui só pra ver como ele fez o que ele já escreveu Seja bem-vindo aqui entre nós, tá? Ricardo Fioravante também está no Instagram com o arroba bambuxoveroso Muita coisa boa por lá Todo dia, uma dica de saúde e uma receita nova E pra quem quiser pegar o passo a passo dessa receita, no nosso Instagram a gente também tá publicando Arroba Vida e Saúde NT Partiu fazer a receita Vamos Tem bastante coisa aqui Ó, eu vou usar um mamão verde, mamão formosa verde, tá bom? Tem que comprar na feira e não pode tá nem molinho assim, nada Tem que tá verdão Tem que tá firme, quanto mais verde melhor, mais saboroso A mordida mais crocante, mais interessante vai ficar nosso prato Beleza Aí, ó, eu vou usar uma colher de sopa de alho triturado Vou usar shoyu, aquele molho oriental, japonês e que traz bastante sal pro preparado Tá Aí, a gente vai botar aqui, ó, três colheres de sopa de cheiro verde Três colheres de sopa de uma pimenta que não é ardida Só tem o nome É, uma pimenta biquinho, um charme, né? Muito fofa Uma colher de sopa de melado de cana E aí, Teru, já foge um pouco do comum pra maioria das pessoas Eu vou juntar doce com salgado E ácido também Vou juntar aqui, ó, com um suco de um limão Adoro! Amo! Azeite e sal pra finalizar Vamos começar? Vamos começar! O que você precisa? Aqui, esse mamão tá higienizado, lavadinho, prontinho E eu vou cortar no centro aqui, ó, com um propósito Eu vou cortar no meio Vou pegar uma colher aqui Teru, você pode pegar um pratinho pra mim? Ah não, eu vou pegar esse pratinho aqui, ó Você quer usar ele? É, porque eu preciso tirar as sementes do nosso mamão Só isso, tá? Mamão cortado, vou tirar as sementes com a preocupação de tirar essa... Essa membrana, é, essa membraninha, essa pelinha aqui Mais justo, porque ela é bastante amarga, tá? Então vamos tirar pra que isso não interfira no nosso... Aliás, o mamão verde não fica amargo? Ah, vamos provar? Você vai provar agora Eu vou te ensinar um truquezinho Ah, mas você tá fazendo um preparo aí Pra tirar um amargor dele E aqui, Teru, ó, esse, essa parte Eu vou te dar, mas é com um pouquinho de interesse Ah, é? É, você, logo que eu fiz o primeiro prato Disse que a sua tia tinha uma receita de doce de mamão, né? Então, ó, eu vou fazer a minha receita É uma doação, toma lá da cá, né? Só com metade, mas na esperança de que você possa me dar um pedacinho Pode deixar que eu vou fazer doce pra você Eu vou tirar aqui, ó, os dois cabinhos do meu mamão Estão tirados fora E vou ralar o meu mamão, Teru Qualquer ralador, ó Você pode usar o que você preferir Vou guardar minha mamão aqui, hein? Se você tiver mandolim Se você tiver aquele tradicional Não importa, tá? E vai com casca e tudo Tudo, 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 tudo Deixa eu ver aqui que eu vou usar esse pequenininho Minha mão é tão gordinha, né? Ó, tá vendo? Ah, presta atenção aí você ao fazer isso Ó, ó, ó só Deixa eu ver como é que tá ficando Olha, uns palitinhos lindos Ó, que delícia Tá Que delícia Quer ralar um pouquinho? Deixa eu te perguntar O seu mamão aqui, eu posso ralar se você deixar Ó, ele tá um pouquinho começando a alaranjar Já, é Tá diferente daquele Porque ele tá firme É Ele vai te dar uma salada Com menos personalidade do que esse aqui Que eu já tô pré-pronto Ah, é? Tá? Porque esse aqui Deu uma maduradinha mesmo, né? Você percebeu E é muito legal Mas, ó Ele não vai ter tanto sabor Como esse daqui que eu fiz E qual que é o segredo, Teru? O segredo é você pegar O seu mamão verde E deixar de molho Na água E no sal Por uma hora Na água E no sal Por uma hora Aqui a gente demonstrou Só um pedacinho Pra todo mundo poder aprender Água e sal Uma hora E ele vai ficar desse jeito aqui, ó Que eu já trouxe pronto Ele muda a textura Quando fica de molho assim, Ricardo? Ele vai perder o amargor E ele vai dar uma pequena cozida Nesse preparo aqui Então, ó Essa água É uma água que tá bastante amarga E o mamão verde Que é rígido Aqui Vai ficar macio Em uma hora Descansando Na água com sal, tá? Não precisa lavar Não precisa nada Só escorrer, então Ó, escorreu E agora Eu vou trazer um outro bowl pra você Ah, que bom Eu ia pedir isso pra você mesmo Liberei esse aqui, ó Por favor E você pode preparar Sua receita aqui Ah, tá Então vamos ali Perto dos ingredientes Vamos Ó Teru Agora, por favor Presta atenção Porque vai ficar difícil Quando ele fala assim Você já sabe, né gente? E eu não quero Ficar aqui ensinando, hein? Não quero ficar Não é pra me dar trabalho, não A parte mais difícil É achar o mamão verde E cortar ele Mamão verde Pimenta Biquinho Suco de limão Ah Melado Ah Você mistura tudo, então Deixa eu puxar tudo, tudo, tudo Olha só Eu vou te ensinar Você que tá em casa Antes de botar melado Antes de botar manteiga de amendoim Ou essas coisas que grudam nas tigelinhas Você passa um fiozinho de óleo Ah, legal E nunca mais nada vai grudar Você escorre como se fosse um líquido comum Ai, que espátula charmosa É pequenininha Hum, perfeito Ó Alho Olha, que charmoso Ah, você esqueceu de mencionar isso Na combinação de sabores Porque você tem o ácido O doce O salgado E tem o picante Ah Shoyu Hum Olha quanta coisa E A minha cebolinha Meu cheiro verde Eu vou fazer aqui Uma pequena misturada Antes de fazer as Aqui ó Ó Tá suficiente essa espátula É suficiente Ela é mini né Pra você E eu Mas eu consigo pelo menos Dar uma agregada aqui no melado Porque é a coisa que tem mais dificuldade Pra dissolver Ah, tá Tá Mas ó Eu já senti Mas ao você mexer A pimentinha também Ela dá uma amassada E isso também é legal É, muito bom né Agora ó Eu vou usar Aquele pegador Onde você pôs? Aqui Que delícia Olha Teru A gente tem ali Uma salada posta Num prato exatamente igual a esse É verdade E eu vou servir você aqui Ó Ó Ó Ó Ó Isso tem cara de Tailândia Ai A primeira vez que eu fui viver em Dubai Eu trabalhava no novo hotel de Dubai O meu melhor amigo O meu melhor amigo era um tailandês É mesmo É Musrarani 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 Era um amigão meu Agora Teru Ó A gente tá aqui? A gente tá aqui Ó que foto linda Ó Salada de macarrão Macarrão Salada de mamão Salada de mamão É um macarrão sem carboidrato Ó Porque o chefe falou salada de macarrão Porque ele tá pra enrolar Chefe Tem uma carinha de espaguete Ó Sim Hum E a gente Teru Vai comendo lógico aqui no programa Os pratos fracionados Faz a receita Já prova Pra que o público possa saber como ficou Não é? Perdeu totalmente o amargor Mas essa receita é pra acompanhar Uma refeição Com pratos né Que também ali Os pratos salgados Os pratos que vão trazer nutrição Sabor e prazer No que você tá fazendo né? Já pensou? No poder que uma pessoa Que prepara o alimento Tem em suas mãos O poder de trazer tudo isso E E Deixar a família mais feliz Os A companhia dessa pessoa Que de repente tá aí do seu lado É Mas Se sentir Se sentindo especial Isso é muito bom Eu preciso degustar isso aqui Mais um pouquinho Mas eu preciso dar um recado É É É o seguinte É o seguinte A gente tá vivendo em um tempo Cheio de ansiedade De depressão Infelizmente Com muita gente sofrendo Talvez sem contar pra ninguém Por causa dessas E de outras dores emocionais né? E diante disso Aqui na Novo Tempo Nós produzimos Uma nova revista Esperança Chamada de Mente Feliz A semana especial Mente Feliz Vem justamente pra Introduzir Essa revista Esperança E ela foi escrita pelo Doutor César Vasconcelos Que vai dar ali Suporte E orientações Valiosas Justamente pra quem Enfrenta desafios emocionais Conteúdo dessa revista Tá pronto Tá Olha Na Na agulha ali Mas a gente precisa Da sua ajuda Pra imprimir E também distribuir Esse material Essencial Você pode ajudar Agora mesmo Fazendo uma doação Através do Pix Todo dia eu tô trazendo aqui Essa oportunidade pra você Me desculpa Se você já fez a sua doação E tá tendo que ouvir aqui Mas tem gente que precisa Dessa oportunidade novamente A nossa chave Pra fazer o Pix É o e-mail Anjos Arroba Novotempo.com Vou repetir Enquanto você tá tendo aí O e-mail Tá tendo aí O QR Code Na sua tela Anjos Arroba Novotempo.com Você abre a aba Do seu banco Aí abre Por Pix E aí você escolhe O valor da sua doação Finaliza essa doação Manda o comprovante Aqui pro WhatsApp Dos Anjos Da Esperança E eu vou te dizer Agora o número Pra você mandar Esse comprovante Tá bom Ele é 12981766630 Vou repetir Já já Eu te conto Por que é importante Você mandar esse comprovante 12981766630 E aí Quando você mandar Esse comprovante A gente identifica Sua doação E como um gesto De gratidão A gente vai mandar Pra você Esse bóton colecionável Olha que gracinha Vou mostrar Mateus Porque tem gente querendo Já ganhou O da missão Anterior De maio Nós tivemos aqui E agora você vai ter a chance Isso É a nossa campanha Aqui Do Anjos da Esperança Pra fazer Algo muito legal Que é abençoar As pessoas Com informação Que pode gerar Transformação Aliás Os Anjos da Esperança Já estão há 18 anos Transformando vidas E você pode ser Uma dessas pessoas Aí Participando da transformação De pessoas queridas Pessoas que talvez Você só vai conhecer No céu Chefe A boca tá aguando Aqui pra provar Mais dessa receita Mas a diretora falou Tem que chamar o intervalo agora Porque tem mais receita Pra vir Então eu vou aproveitar O intervalo Pra continuar degustando E na volta Você vai me ensinar Aquela receita? Vou Vamos fazer juntos Pão Vai ter pão aqui Pão pita Sem glúten Como que você conseguiu Aquela massa elástica Bonita? Vamos fazer juntos Você vai fazer comigo Tá? E você também Tá? A gente tá te esperando Não sai daí Voltamos já Tchau 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 Tchau